Viver bem de volta e olha que honra eu estou recebendo hoje aqui no nosso programa o Ronaldo da Costa, recordista da Maratona de 1998 em Berlim, um recorde mundial e ele está aqui em Natal celebrando aí esses 20 anos do recorde, né Ronaldo? Como é que está sendo essa turnê? Natal é uma das felicidades que você está passando? É, foi uma satisfação estar aqui em Natal, voltando pela segunda, terceira vez se não me engano, vim aqui mais ou menos 15, mais de 20 anos atrás, né? E ainda foi antes do recorde. E o nome do programa é bonito, né? Viver? Viver bem. Então, eu comecei a viver bem de novo. Feliz, obrigado. Agradecendo já o Homero junto com o Negão, né? Que é nosso amigo também que vem com a gente aqui. E feliz, né? A turnê começou em Fortaleza, hoje já estou passando aqui já, agora é a segunda etapa. E termina em Berlim esse ano? A ideia é terminar em Berlim, né? Você vai correr a maratona de novo? Não, se eu for em Berlim eu vou tentar correr, assim, quem sabe o corpo, você não vai lá não, você vai para o Buenos Aires, né? É, não, eu vou fazer a maratona de Berlim. Se você for para Berlim eu ia correr contigo, mas se não vai, então eu vou pensar no caso, ó. Ó, então vamos correr em Buenos Aires? Quem sabe você vai me dar força para eu conseguir aí concluir minha primeira maratona, hein, Ronaldo? Vamos em Berlim, em Berlim. Ronaldo, me conta o que é que mudou, o que é que você acha que mudou, né? São 20 anos do recorde mundial, você foi em Berlim, foi a primeira pessoa a correr uma maratona com pace abaixo de 3, né? Pois então, vou contar um pouco da minha história para me chegar aonde, me chegar até Berlim. Eu sou mineiro de Descoberto, uma cidade de 4.999 habitantes, era 5.000, eu era 4.999 habitantes. E eu comecei a correr com 17, 17 anos, 17 anos praticamente. Conta aí a sua história da primeira corrida que você estava contando aqui nos baixos. Eu vi a... eu passei na prefeitura lá caminhando, eu vi um cartaz, primeira corrida rústica da cidade de Descoberto. O que me chamou a atenção do cartaz lá foi a premiação que tinha lá, que era 1.500 cruzeiro, um ragapino Motorola, aqueles pequenininhos assim, e 500 cruzeiro. Ah, eu vou participar disso aí, quem sabe que eu ganho isso aí, esse prêmio aí. Eu nem sabia o que que ia, não tinha nem noção de ritmo, se era 4 quilômetros, se era 3. E corri o 10 km, saí do treinamento, com 15 dias que eu me preparei. Fez em quanto tempo? Lembra aí? Lembro, lembro que eu corri para 40 minutos e 25 segundos. E o rapaz que ganhou de 20 a 10 anos, ele corria, já tinha experiência, ele chama Agostinho, né? Ele é da minha cidade, lá perto, lá. Aí eu dei outro certo, fiquei feliz, fui segundo colocado em geral, o meu irmão Jean foi terceiro. Aí o prefeito ficou animado, fez a segunda corrida, a primeira corrida de independência. Na Descoberto, aí eu ganhei do desse rapaz. Daí que começou a história. Aí dali eu fui correr em Juiz de Fora, a cidade um pouco maior que a minha cidade. Juiz de Fora tem mais ou menos hoje uns 600, 700 mil habitantes, mais ou menos. Comecei a participar dos eventos lá. De lá eu fui treinar na Pé de Vento, do Turek Viana, uma equipe fortíssima no Brasil. Bem forte. Bem forte. E é onde eu ganhei a Fisovestia em 1994. Aí depois eu fui treinar com Cavaleiro em 1995, onde eu participei dos Jogos Panamericanos na Argentina, em Márcia de Plata, foi medalha de bronze. Aí eu falei com o Cavaleiro, que é o técnico, que foi técnico do Rosso Caetano, de grandes atletas do Brasil. Eu quero participar dos Jogos Olímpicos, preciso melhorar a minha marca nos 10 mil metros. Geralmente eu corri muita prova de rua, não corri muita prova de pista. Na pista, né? Que é bem diferente. É bem diferente. Aí eu bati o racioclo brasileiro em 1996, consegui ir para Atlanta, participei dos Jogos Olímpicos. Inclusive, junto com a Magnória também, que era daqui, a gente estava lá, todo mundo participando dos Jogos Olímpicos. E depois da maratona eu falei para o Cavaleiro no final de 1996, no começo de 1997. Depois dos Jogos Olímpicos. É, eu queria participar da maratona e como eu já tinha uma boa rodagem, né? Já tinha uma bagagem. Agora você treinava para os 10 quilômetros. E como é que foi essa transição? Não, não, mas eu já de transição... De 10 mil metros para os 42 mil. A minha prova, eu sempre corri muito a minha maratona, 15 quilômetros, aí já tinham quase me preparado para correr a maratona. Aí preparamos para a maratona. A minha primeira maratona foi em Berlim, em 1997. E eu corri naquela época, a primeira maratona minha, para 2 horas, 9 minutos e 7 segundos. Aí eu fico com o quinto colocado no geral, achei que tinha até ganho da prova, o cara querendo. Os caras ganham de mim, já chegou com 2 horas e 7 minutos e 5 segundos. Aí eu falei com o meu empresário e o meu treinador, que eu quero gostar de voltar lá para bater a marca... Queria ser o primeiro. Brasileiro, que era cheio do André Ramos, 2 horas e 8 minutos e 25 segundos na época. Cheguei lá, treinei, treinei muito, o treinamento foi bacana. E eu treinava, treinei 65 dias para maratona, especificamente para maratona. Eu treinava uma média por semana, uma média de 180 a 190 quilômetros por semana. Um ritmo bem intenso mesmo. Faltou uns 15, 10 dias para maratona que eu me soltou. Eu soltou no treinamento. Aí vamos falar rapidinho aqui, assim para resumir. Eu fiz dois treinos de 36 quilômetros. Nesses 65 dias. É, dois treinos de 36 quilômetros. Deu mais ou menos uma média de 1 hora e 59, 2 horas e 3 minutos. Com um ritmo mais ou menos de 3, 10, 3, 15. Um ritmo. Eu fiz quatro treinos de 34. Fiz três treinos de 32. Ai meu Deus, já cansei. Calma, vou falar um pouquinho mais aí. Aí vai vir os tiros de mil. Que vocês falam que eu estou de piscos, os piscos aí. Repetições. Repetições de mil que eu fazia. Eu fazia um tiro forte de mil. Aí dava 2,47 a 2,50. Aí descansava 15 segundos e ia de novo. 15 vezes isso aí. Aí deu um piscos aí, um ritmo mais ou menos aí. Entre 2,47 a 2,50. Aí tinha que estar bem, né? Se não estiver bem, não fazia. Chegou na maratona. Graças a Deus. Aí eu fui com o pensamento de fazer. Bater a marca sul-americana. Aí deu a marca mundial. Com 2 horas, 6 minutos e 5 segundos. E no dia da maratona lá, eu falei com o treinador, a gente conversamos no quarto. De... Qual é o ritmo? Um ritmo aí, 3, 4, 3, 4, 3, 5. Pra tentar correr aí, 2, 8, 2, 8 e baixo. Eu respeitei até os 15, 16 quilômetros. Eu vi que estava bem. E quando chegou no 20 km, eu fui saindo sozinha, saindo sozinha. Aí eu passei a minha maratona 1, 4 e 3, se não me engano. E consegui virar a segunda parte mais forte. Uma hora, 0,0 e 23. Aí eu fui o primeiro homem ainda também. Correr mais forte, a segunda parte mais forte. da maratona. Nossa, Ronaldo, confesso que eu cansei aqui dos seus treinos. Não, mas coisa, continua treinando. Mas você estava começando, né? Tem que treinar. O que é que você acha? Tem muita gente hoje que está treinando para fazer maratona. Muita atleta amador, né? Muita gente que, na minha cabeça, é surreal. Era surreal fazer uma maratona, mas me desafiei para esse ano. Será que eu consigo, hein? Olha, é difícil a gente colocar coisa negativa na nossa cabecinha. Tudo começa aqui. Se você começa a pensar coisa positiva, tudo é possível. Depende de quê? Depende de si próprio. Você ficou clicado, falar até para pagar e falar, eu vou correr, não sei o que lá. Se você não treinar, fazer um... não tiver dedicação, disciplina e determinação, é complicado. Nem vai. É complicado, pode até completar. Mas aí é bom você treinar para você chegar bem, chegar saudável, chegar feliz. Isso que importa. Eu consegui completar, graças a Deus. Estou feliz. E me fala uma coisa, como é que é a troca de experiências dos atletas hoje, né? Você está fazendo essa turnê, você está encontrando corredores, acho que a grande maioria são corredores amadores, que querem chegar junto, assim, para pegar um pouco da experiência, né? pegar essa boa energia para se dar bem aí nas corridas. Ah, eu estou gostando. Acho que lá em Fortaleza tinha bastante gente lá, e fui muito bem recebido. Como você também recebido, eu já estou bem recebido aqui na Cal. E de contar um pouco da minha história, algumas pessoas do passado já sabem, mas essa nova geração não sabe saber, não quer saber como é o Ronaldo da Costa, né? Estamos juntos e misturados. muito feliz, só tenho a agradecer a toda a galera que abraçou a causa turnê Ronaldo da Costa. Viver bem. Viver bem. Viver bem é correr, eu sempre falo isso. Correr é bom demais, né? Correr é bom. Faz parte. E você hoje estava me falando, gente, ele não corre mais profissionalmente, né, Ronaldo? Mas corre para viver bem. O negócio é o seguinte, alto rendimento é complicado. Na época complicada, porque você tem que ter tempo, o cara tem que ter um pedigree, sem de ver, não adianta, né? Eu falo aqui que alto rendimento, a treta de alto rendimento é louco, maluco. Hoje eu tenho uma vida diferente, né? Hoje eu tenho qualidade de vida. Porque você foi treinar todo dia ali, de segunda a segunda, de segunda a segunda, e eu não sabia, eu fui conhecer o balado com 35 anos, mas nem gostei muito também, não. Porque eu perdi a dor de sono, não é bom, não. Hoje não, hoje eu corro 3, 4 vezes na semana, corso em compromisso. Ah, hoje eu vou correr com a Juliana. Eu vou lá contigo, vou satisfeito. Antigamente não podia, eu tinha que treinar meu treinamento, porque tinha que competir. Hoje não, hoje estou vivendo bem. Qual é o seu ritmo hoje? Meu ritmo. Numa corrida assim, quantos quilômetros? Ah, o meu pace. Seu pace, qual é o seu pace? Hoje você te fala pace, antigamente falava ritmo, né? Qual é o seu pace? O meu pace aí, quando eu tô assim com a galera aí, eu corro pra 5, 6, depende aí. Quando eu tô bem treinado aí, 3,40, 4. Olha aí. Mas como for correr com você, mano, eu te conheço. Posso correr no pace de 5, 5, 6, tá bom pra você? Tá, não. Vou colocar 6,5. 6,5, 6,5, dá. Tá bom, dá, dá assim, dá. Pronto. O importante é correr. Sem castigar o corpito. Ronaldo, um quilômetro é um quilômetro, né? Seja no pace 3, no pace 4, no pace 7, no 8. Esse tá bom. E até que seja caminhando também vale a pena. Não. Temos que sair do sofá. Não podemos ficar em casa, só ficar no controle. Tem que fazer uma atividade, faz bem. Isso é bom pra quê? Pra todo mundo, bom. É bom pra você, é bom pro NSS. É bom pra todo mundo, porque o governo fica gastando dinheiro, né? Que é difícil. Com certeza. Ronaldo, muito obrigada. Boa sorte aí nas outras cidades que você vai pra turnê, né? E que bom ter você aqui no nosso programa. O treino foi hoje cedinho, viu, gente? Ali no Alphaville tinha muita gente, né, Ronaldo? Ó, muita gente. Obrigado aí. Vamos que vamos, né? Muito obrigada, Ronaldo. E pra você fica aí a inspiração, né? Vamos correr pra viver muito bem.